Salve, salve, carburados tranquilo! Pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Caê, criador do canal Coração Carburados. E hoje, pessoal, vai ser um vídeo um pouquinho mais diferente. Temos uma entrega um pouquinho diferente pra gente fazer hoje. Não é bolo. Hoje a gente vai entregar um fogão. Olha só, ele tá bem aqui, tá um pouquinho ruim de ver. Decidi gravar o vídeo hoje pra mostrar, né? Pra vocês que acham que carro antigo não tem muito espaço. E tá aqui no banco da frente, hein? Só pra vocês verem como que carro antigo, né? Dependendo também, né? Não vamos pegar um Fiat 147 e falar que ele é espaçoso. Apesar de que eu nunca andei, né? Eu não posso afirmar nada. Mas é isso aí. Pra começar o vídeo, pessoal, peço que se inscreva no canal. Clique no botão de gostei, ative as notificações. Porque assim o YouTube começa a recomendar nosso vídeo pra mais pessoas. Conseguimos atingir o público maior. Crescendo cada vez mais o nosso canal. Conto com essa ajuda de vocês. Então, como eu falei, a gente também entrega um pouquinho diferente hoje. Estamos indo entregar esse fogão lá na... Esqueci o nome do bairro agora. Caramba, deu um branco aqui agora. Mas é pro lado do viaduto lá. Lá do Benito, sabe? A gente precisa entregar esse fogão lá. Decide gravar, né? Como eu falei. Tem algumas pessoas que falam... Ah, não quero comprar carro antigo porque não tem espaço. Ah, tá bom. A gente já carregou uma geladeira no Del Rey. Aí eu tinha gravado no Del Rey... No Verona? Oh! No Del Rey. Ai, que barulhinho chato que tá esse fogão. Então, desse jeito a gente gravou, né? No Del Rey. Falei, ah, dessa vez eu vou gravar no Verona, né? Só que infelizmente não deu pra gravar um pouquinho mais, né? Inclusive tem até vídeo aqui no canal. Da gente levando a geladeira dentro do Del Rey. Foi até engraçado porque a gente passou em frente de um bar, né? Bar não. Um lugar que vem despedinho. A gente passou na rota pra comprar uma água lá. Os caras falaram... Peraí, vocês não sei se são aqueles caras que acabaram de passar aqui no Del Rey com a geladeira. Falei, sim, a gente mesmo. Falei, cara, vocês são loucos demais. Falei, ah, cabe, uai. É tranquilo. As pessoas acham que o carro não tem espaço. Tem de sobra. E o carro não vai tranquilo. O que a gente fez? Nós apenas deitamos, né, o banco. Porque ele é um pouquinho grande, né? Mas em relação à largura... Já tranquilo. Caramba, hoje tá fazendo muito calor aqui em Cuiabá. Muito calor mesmo, pessoal. Aqui a máxima tá prevista pra 42 graus. 42 graus, sabe o que é isso? Ainda mais, ó, tempo seco. Esse que é o principal problema. Aqui já chegou a umidade relativa a 10%. Vocês sabem que isso é praticamente umidade de deserto. Não tem como, não. E o principal, né, o pior, é o pneu. A pessoa, esse pneu no asfalto, desgasta mais ainda. Então, agora dá pra filmar melhor, ó. Ó, o banco tá aqui, ó. Deitamos ele na horizontal, né? Tá até aqui. Entendeu? E colocamos aqui. De boa, tranquilo. Só que o do... Do Verona, né, ele fica um pouquinho curvado. Agora o do Del Rey, não. Ele fica 100% reto. Então é mais tranquilo levar no Del Rey. Só que, como eu já falei, a gente já tinha gravado o vídeo com o Del Rey. Agora com o Verona. Bora, sinal. São duas horas e eu ainda nem almocei. É isso mesmo. Se não quer estar na pista de velocidade, vambora. Apesar de que sempre tem aquele tranco esquerda. Nossa, pessoal. Esse final de semana tá bem corrido, hein? Nós vamos participar de um campeonato de Karate, né? Inclusive, é por isso que tem esse kimoninho aqui, ó. Eu sou faixa preta segundo dan. O meu irmão é faixa preta primeiro dan. A gente vai participar de um campeonato esse final de semana. Na verdade, eu não vou participar, né? Porque eu só vou participar como árbitro. Porque esse campeonato é... Somente para menores de idade, até 17 anos. Então vai ser bem puxado. Por isso que hoje é sexta, né? Então eu tô gravando já vídeo hoje pra postar no domingo. Porque certeza que final de semana não vai dar certo. Estamos adiantando todas as nossas encomendas pra... Hoje e pra entregar à noite ou de manhã bem cedinho. Ou hoje à noite também, né? Porque vai ser complicado, hein? Vai ser o dia inteiro e domingo até meio-dia, ó. Ai, que barulhinho chato, meu Deus do céu. Deveria ter colocado lá no porta-mala logo. Caramba, eu acho esse Golf bonito demais, hein? Ele é um carro de 2012, se eu não me engano. Se eu não me engano. É porque eu não pesquiso muito o Golf, né? Será que cabe um fogão desse no banco da frente do Uno? Desse Uno. Eu não sei. Comenta aqui embaixo se vocês sabem se cabe ou não cabe. Já vou pegar outra faixa, né? Porque ali na frente tranca. Eita. Sempre tem esses caras assim, ó. Essa pista vai fechar. Mas não. Vamos seguir reto. Lá na frente a gente joga na frente... Na frente de algum besta que vai deixar a gente entrar. Tem gente aí que quer se aproveitar dos outros. Sabe aqueles caras que gostam de furar fila? Tem que se ferrar mesmo. Eu jogo lá pro acostamento. Não tô nem indo. Ah, mas tem que fazer direção defensiva. Quem tem essa opinião, geralmente, não dirige. Então não sabe como que é. Tomar fechada por conta de irresponsabilidade. Igual ontem. Tomei uma fechada que se eu não tivesse atento, teria batido. O cara tava no acostamento. E do nada, tipo assim, tava vindo pro acostamento. Do nada, tava aqui nessa pista. Ele só entrou na frente, na minha frente assim. Porque o da frente não queria... Tava demorando muito. Então, por conta disso. Falei, não, você tá de sacanagem mesmo. Ai, mas é assim mesmo. Tem que dirigir pra você e pros outros. Então, tá tranquilo. Caramba, essa Mercedes aí. Bonita, hein. Vambora, 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 vambora. E olha só como que o clima tá hoje. Vocês acreditam que agora há pouco, parece que o clima brinca com a nossa cara, né? Agora há pouco, deu uma chuva escadinha. Sabe o que que é? Caiu uns 10 pingos de água. De chuva. Do nada parou. Eu só pensei, caramba, vai chover. Mas não, era só o clima brincando com a nossa cara mesmo. Fiquei pro norte, né? No nortão do estado do Mato Grosso. Tá chovendo em algumas cidades. E pensamos que iria chover aqui também. Mas não. Só a zoeira. Isso. Parabéns. O que que custa ligar uma seta? Eu só fico pensando isso. Mas é assim mesmo, né? Ai, ai. Agora pra frente é só. Trânsito pesado. O trânsito está em horário de pique agora, pessoal. Quase não vai dar pra andar. Então, pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu acho que já vou encerrar por aqui. Mas dá pra ter uma noção. Não é verdade? O carro antigo não tem um espaço pequeno. É um espaço grande. Só pra tirar isso da cabeça. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que se inscrevam no canal. Clique no botão de gostei. Ative as notificações. Porque assim o YouTube começa a recomendar o nosso vídeo pra mais pessoas. E trazer vídeos mais legais pra vocês. Beleza? Conto com essa ajuda de vocês. E até o próximo vídeo.